Os próximos quatro anos a gente não vai trabalhar pra transformar o Brasil no país desenvolvido. A gente não vai trabalhar pra transformar o Brasil no país sério. A gente vai trabalhar pra puxar o freio de mão pra gente parar de descer de ladeira abaixo. Pelo menos, não sei se é eu que tô pessimista demais ou se é... Acho que tá realista demais, cara. Se é a minha experiência no parlamento que... Eu penso reconstrução, mas tem muita coisa que foi destruída recentemente, sabe? É, eu não acho que vai ter margem pra reconstrução. Eu acho que é só tipo, ah, vamos parar de descer, né? Calma, estamos aqui uma semi-argentina, né? Vamos segurar um pouco aqui. Vocês acham que uma eventual eleição do Lula, a gente pega um... Na verdade, a gente vai ter tempos de menos polarização. Vocês apostariam nisso? É o que eu tava dizendo. Depende de como é a eleição do Lula. É o Lula com o PT sozinho? Ou é uma frente ampla que dialoga minimamente da esquerda até a centro-direita na composição da coligação do vice não sei o que lá pra ter uns votinhos de ex-bolsonarista? Pra dialogar com o Brasil inteiro? Essa é a escolha que tá na mão do PT. Que é a provocação que eu faço e apanho muito por ela. Vocês querem só ganhar e eu topo tudo contra o Bolsonaro. E eu sempre digo isso. Tipo, não tem coisa pior. Mas vocês querem ganhar, governar e reconstruir o país. Tem que ser mais amplo. Não pode ser só Lula e PT. Tem que ser... Esse é o projeto pra economia. Quem tá junto? Esse é o projeto pra educação. Esse é o projeto pra segurança. Então é isso que não tá claro pra mim. É, não sei o que o Lula quer fazer na educação. Hoje, praticamente ninguém tá colocando um projeto na rua. A gente tá discutindo o nome de novo. Nome de novo. Isso é uma merda. Mas é que o Lula é muito ruim apresentar qualquer intenção. Porque ele tá navegando só no nome tão bem. Tá tão bem pra ele. Ele tá com a cheia de ganhar no primeiro turno, cara. Mas é isso que eu tô dizendo. Eu acho que é importante reconhecer. O PT vai ganhar no primeiro turno. Mas vocês querem governar ou não? Deus me livre, Tabata. Não, o que é isso? Tudo bem. Assim, gente. O PT é o favorito. O meu ponto é. Vocês querem governar ou não? Lula não vença no primeiro turno. Porque se quiser governar, tem que resolver agora. Não é depois que foi eleito que vai ter que comprar o Congresso. Faça uma frente ampla. Deixe de lado. Mas, Tabata, o Lula é o cara do mensalão e do petrolão. Ele não vai... Se tem realmente alguma esperança... Governar de maneira republicana, da noite pro dia. Se é um bom governo? Tipo, eu não tenho nenhuma esperança que ele vai ser um bom governo. A Dilma botou o Ministério da Justiça pra me investigar com 19 anos de idade. Assim, o máximo que eu tinha feito com 19 anos de idade era, tipo, passar cola na escola. Monarque, eu devo ser... Um dia eu vou ganhar esse troféu. É bizarro. A pessoa da esquerda que mais apanha do PT. Que mais sofre de ameaça, crítica, fake news, o que você quiser. Sou extremamente crítica a tudo que fizeram. Mas, nesse momento, não tem nada pior do que o Bolsonaro. E é nisso que eu tô focada. Tudo pode ser pior. Eu discordo. Do que tá na rua hoje, eu acho que não. Tudo pode ser pior. O cenário sempre pode piorar. Eu não acredito num mundo onde não dá pra piorar. Na época do impeachment, na época... Aí a gente tem um certo de tragédia, que é o Bolsonaro e o duvidoso. Mas a gente acabou nessa piadinha antes. A gente votou no Bolsonaro por causa disso. Porque a gente não acredita... Eu não votei no Bolsonaro, então... Eu não votei, não. Eu votei no Bolsonaro. Você não votou ninguém. Você não vai votar. Eu não votei ninguém. Mas eu votei no Bolsonaro porque eu já tinha visto o PT durante 16 anos. Falei, mano, aquela coisa das fraldas? Troca essa porra. Entendeu? Eu entendo. É o que eu falei. As pessoas foram... E assim, cara, tem gente que eu amo do meu lado que votou no Bolsonaro. E eu não estou dizendo que é fascista, não. Porque eu realmente entendo por que digitou lá o 17. O meu ponto é... A sociedade viu que apertar o botão do foda, se dá negação da política, não dá certo. O que eu defendi até recentemente? Terceira via. Terceira via. E aí me empolguei com nomes que entraram, saíram. Brinco que Luísa Trajano era meu nome, assim, que me faz o olho brilhar. Mas eu estou vendo que esse negócio de terceira via não vai acontecer. Do jeito que está hoje, é Lula e Bolsonaro no segundo turno. Então eu mudei. Rapidinho. Aí eu mudei. Não, tudo bem. Frente ampla. Já que vai ser isso mesmo, vamos tentar colocar nas candidaturas que estão, tentar juntar. Tentar fazer algo maior do que só o nome. Porque, de novo, a gente está debatendo só o nome, sem projeto. Sim, é verdade. Aqui eu acho que a gente tem uma divergência grande. Porque eu não acho que o Lula tem que fazer uma frente ampla para governar. O que eu puder fazer para o Lula não governar, eu vou fazer. Porque eu acho que o governo dele vai ser... Mesmo que isso represente que o Bolsonaro vai ser reeleito? Não, não. Não, calma. Governar significa que o Lula já está eleito. Ah, tá. Entendi, entendi. Porque para mim, assim, ele não vai governar para reconstruir o país, ele vai governar para se vingar. Ele vai... Assim, ele não é um cara que cometeu erros. Ele é um cara autoritário. Ele quis caçar visto de jornalista já. Coisa que nem o Bolsonaro fez. Caçar visto de jornalista que foi aquele jornalista, acho que do New York Times, que fez a primeira matéria, falando que ele é cachaceiro, etc. Comprou o Congresso Nacional, né? Na base da propina. Isso é absolutamente autoritário. Bom, eu, a experiência que eu tive durante o impeachment, pô, de ser atropelado por um cara do MST. O líder do PT na Câmara, o Cibá Machado, discursava. Eu vou poupar algum vocês. No outro dia, o MTST estava lá soltando rojão na minha coluna, quebrando as costas do outro militante, batendo em mulher, batendo em criança. Então, essa experiência, eu não quero ter, já, pra mim, o Lula e o Bolsonaro, são dois lados, assim, autoritários, corruptos, e, digo, toda a veemência do mundo. Eu concordo que tem setorismo, que é, pelo amor, ameaça de morte, petista ligando pra minha mãe, falando que ia entregar meus órgãos pra ela no correio, assim, não. Eu já recebi ameaça de morte de petista, eu já recebi, em citação, a violência contra a mídia, um petista bem conhecido, enfim, tudo isso. Já tacaram uma lata na minha cabeça, uma pessoa do PSTU, numa manifestação. Então, assim, eu sinto muito e eu entendo um pouco do que você viveu. Mas a minha pergunta é, no segundo turno, Lula e Bolsonaro, você vota em quem? Eu anulo. Eu anulo também. Ah, não. Eu anulo, Tabata. Não, desculpa, Tabata. Os dois são tão autoritários quanto... É que anular reelege o Bolsonaro, é isso que eu não entendo. Mas, cara, eu sobrevivo em um patrônio de Bolsonaro, eu sobrevivo mais. Mas, 600 mil pessoas morreram e os cientistas mostram que muitas estariam vivas, nem todo mundo sobreviveu ao Bolsonaro. Pode ser, nós concordamos nisso. Nem todo mundo sobreviveu a esse governo. Acabou a pandemia. A fome voltou para o Brasil. Tudo bem. Não segura uma lata do governo de Dilma, ela aumentou também. É, tipo, eu não acho que o PT é a grande solução, não. Eu também acho que não, mas... Assim, eu acho que esse governo é tão autoritário, tão filha da puta, tão corrupto. Tudo que tem de ruim piorou. E tem coisas novas que pioraram. Que o que eu puder fazer para tirar Bolsonaro do poder, eu vou fazer. Eu sei, mas colocar o Lula não muda nada, na minha opinião. Tipo, você troca seis por meia dúzia. É, tipo, você vai ter que... Para mim é pior, porque ele é um cara muito mais habilidoso do que o Bolsonaro. Ele, quando quer ser autoritário, é muito mais competente no autoritarismo dele do que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é tosco, o Bolsonaro é inculto. O Lula, ele é um animal político experiente, malaco. E que sabe como implementar, sabe como controlar veículo de imprensa, sabe como controlar Congresso Nacional, pagar na propina. Se a gente tivesse Lula, Moro, Dória, pega qualquer um que... Aí, os que eu gosto, né? Simone Tevet, Alessandro Vieira. Vocês realmente acham que a pandemia teria sido a mesma coisa se outra pessoa tivesse no poder que não o Bolsonaro? Eu não faço a menor ideia do que ia acontecer. Eu acho que é imprevisível. Cara, para mim é tão claro que teria sido diferente. Não teria corrupção na compra de vacina. Não teria centenas de milhares de... Eu duvido muito, eu duvido plenamente dessa avaliação. Eu sei que tem o maior absurdo, mas eu aposto, eu jogaria lol se o PT fosse honesto na pandemia. Então, o certo, que fudeu com a vida da maioria da população, se não de todo mundo, contra qualquer outra coisa. Eu acho que os dois são... Sábata, para você ter uma ideia, vamos falar, sei lá, de indicador econômico. No segundo mandato do governo Dilma, sem pandemia, a gente conseguiu ter uma inflação maior, a gente conseguiu ter um desemprego praticamente no mesmo nível, a gente conseguiu ter uma taxa de juros maior do que o Bolsonaro com todo o desastre dele na pandemia. E eu não estou dizendo que, com isso, que o PT foi o pior que o Bolsonaro, que anula as mortes. Estou dizendo que os dois estão exatamente no mesmo patamar, que não dá para a gente colocar um num campo de superioridade do outro. Quantas pessoas morreram por causa da corrupção do PT? Quantos empregos deixaram de existir? Quantas pessoas não foram no hospital bem atendido porque ouvia corrupção? Gente, é muito injusto eu estar na cadeira de defender o PT, né? Vamos todo mundo combinar que é assim... Sim, você está numa posição extremamente inglória. Não, inglória injusta. Não é inglória. É injusta com o tanto que eu apanho nesses dois... Mas assim, talvez seja mais de dizer... Entendo o que vocês estão dizendo, mas Bolsonaro, para mim, não dá nem amarrada, nem sob condição nenhuma. O que eu puder fazer para tirar esse homem do poder, eu vou fazer. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ah, é que não pode também. Yes, eu fiz a tábua para falar não fode. É uma criança mesmo, né? Não, não dá nem amarrada, né? Não, não dá nem amarrada. Porque a gente não quer... Legenda Adriana Zanotto